Fala galera, hoje a gente vai falar sobre mais um estádio português e dessa vez ele fica em Lisboa. A gente vai falar sobre o estádio José Alvalade que fica na zona urbana de Lisboa e é o estádio do Sporting Clube de Portugal. O primeiro estádio José Alvalade foi inaugurado em 10 de junho de 1956. Ele tinha capacidade para cerca de 60 mil pessoas e foi o estádio do Sporting até ser demunido em 2003 para ser substituído por um estádio mais moderno e bem futurista como aconteceu com alguns estádios em Portugal para a disputa da Eurocopa de 2004. Ele foi construído ao lado do antigo estádio que herdaria o seu nome por causa dos estatutos do clube que estabelecem a homenagem ao fundador. Por isso ele também se chama José Alvalade. O novo estádio foi inaugurado no dia 6 de agosto de 2003 numa partida contra o Manchester United em que o Sport venceu por 3 a 1. Quem marcou o primeiro gol do novo estádio foi o português Luiz Felipe. Esse jogo é histórico também por ter sido o jogo em que o Manchester United gostou de um garoto franzino que se chamava Cristiano Ronaldo. O resto é história. O estádio tem capacidade total para 50 mil e 95 pessoas. O estádio José Alvalade está numa estrutura que se chama Alvalade 21 que além de ter o estádio tem um centro comercial chamado Alvalaxia. Para quem não sabe lá em Portugal o centro comercial é o nosso shopping aqui. Tem também um edifício multidesportivo que tem piscina, tem área para tênis de mesa, quadra multifuncional e uma área administrativa. Tem também uma clínica médica e claro a loja oficial e o museu do esporte. Em 2019 eu estava em Portugal e fui fazer o tour do estádio. Passei pelo museu, passei pelas arquibancadas e passei também pela tribuna do presidente que tem um leão empalhado lá. Mais uma coisa que me chamou mais atenção do que o leão empalhado lá foram as cadeiras do estádio serem coloridas e não verdes ou brancas. Eu perguntei para o guia do estádio o porquê disso e a resposta dele é muito estranha. Ele disse que o estádio não fica sempre lotado e pintaram as cadeiras dessa forma para quando tiver jogo dar a ilusão de que o estádio está cheio. Na verdade eu até achei algumas matérias falando sobre isso, só que também é uma das marcas do arquiteto do estádio, o Tomás Taveira, que fez isso também nos estádios do Aveiro e de Leiria. É óbvio que não deixa de ser muito curioso esse artifício do arquiteto. O estádio também foi palco da final da Europa League de 2005, em que o Sport chegou na final para ficar com o título no seu estádio, mas acabou perdendo por 3 a 1 para o CSKA de Manchester. O queitação dos caras do que fazer do arquiteto do governo? O queitação dos caras são muito estranhos e manière da minha Ford,